Equipe TOR da Polícia Militar Rodoviária da 1ª CIA do 4º Batalhão localiza a desmanche de caminhão em Jundiaí. Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares estavam patrulhando pela rodovia Ayanguera quando receberam a informação que um caminhão havia sido furtado na noite de ontem em Sorocaba. Momentos depois, os PMs receberam a informação via Copom que o veículo tinha rastreador e o local estava dando próximo dali. Chegando no galpão, os policiais militares localizaram restos de máquinas, rapidamente acionaram o apoio. Uma viatura da Guarda Civil Municipal chegou no local e conseguiram avistar quatro indivíduos correndo para uma área de mata. Um cerco policial foi realizado, porém os miliantes não foram localizados. Segundo informações de moradores, eles se evadiram em uma palio-weekend cor cinza. No galpão foi localizado uma carroceria, uma cabine e um emplacamento de um inveco e o caminhão Volkswagen 4x2 que havia sido furtado em Sorocaba. O mesmo já estava com a cabine desmontada e também um emplacamento falso. No local foi localizado uma maleta com aparelhos de inibidores de sinais, jammer, a maleta e também materiais para desmanche. Agora a Polícia Civil de Jundiaí investiga o caso.